Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal The Playoffs, eu sou Alex Torrealba e vamos com mais um episódio da nossa série de Madden com o New England Patriots a gente veio de um episódio com uma vitória, a primeira na temporada, na prorrogação e uma derrota, que foi uma derrota bem dolorida, se você não assistiu, procure os dois episódios anteriores porque estão bem legais e quero a participação de você aqui também nos comentários então antes de começar esse episódio, pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar um like ativa o sininho pra sempre que a gente lançar um vídeo novo sobre qualquer esporte americano que você conferir aqui e é claro, siga o The Playoffs nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram e acesse www.theplayoffs.com.br para acessar o melhor conteúdo de esportes americanos aqui do Brasil então, bora pro vídeo porque os jogos prometem, vamos fazer mais duas partidas com o New England Patriots Então pessoal, estamos aqui no nosso menu só pra passar algumas coisas pra vocês, a gente já tem o scout de jogadores do College Football o que eu vou fazer em off, mas só pra mostrar, são jogadores que foram gerados pelo jogo mesmo não são da classe de 2022 então não vai ter essa realidade, mas no próximo Madden a gente vai sim trazer um modo carreira com a classe atualizada, porque tem essa possibilidade então eu vou fazendo isso em off e depois na época do draft, óbvio que eu vou trazer mais detalhes pra vocês do que a gente precisa selecionar mas em suma é isso a gente vai jogar contra o Denver Broncos na semana 5 e o jogo de agora é contra o Kansas City Chiefs pela semana 4 então, vamos ter duelos importantes contra a AFC West e bora lá, porque agora teremos Patrick Mahomes pela frente Bora então, estamos aqui no Arrow Red Stadium casa do Kansas City Chiefs esse jogo aí vai ser complicado vamos ter que correr muito com a bola e vamos ter que deixar o Patrick Mahomes o máximo de tempo possível fora de campo, né é uma das maneiras de ganhar dele uma das poucas maneiras de conseguir bater o Patrick Mahomes vamos ver se a gente consegue bora lá Mac Jones, é tua hora nossa essa foi literalmente a primeira jogada do Chiefs no jogo é absurdo o que o Patrick Mahomes fez eu tô chocado, gente olha isso ele simplesmente em movimento lançou uma Big Play esse é o Patrick Mahomes esse é o Patrick Mahomes, né Jesus amado 7 a 0, então, né começamos daquele jeito nossa, mais uma Big Play que que... nossa e a secundária parada parada é absurdo simplesmente Patrick Mahomes acabando com o meu time bom passe, vamos lá golor vamos, gol água essa daí foi muito boa Nelson, água ufa straight down aí, ó muito bom muito bom pra dar aquela aliviada vamos lá, vamos com tudo vamos, vamos boa time forçando o punch, hein forçando o punch aqui já no segundo no segundo quarto defesa conseguiu vamos lá, McJones McJones com as próprias pernas boa quem disse que o McJones não corre, hein oito jardins pra ele nossa ih, fui caçado Chris Jones terceira pra 19 vamos só então com um screen pass aqui 2 minute warning a gente não aproveitou muito bem o punch, né nada bem no caso e a gente vai voltar a defender o Patrick Mahomes agora e um timeout aqui tem 26 segundos será que dá pra posicionar pra um fio de gol aqui? vou tentar jogada rápida aqui foi timeout, timeout deu timeout ufa vou tentar chutar agora fio de gol de 50 jardas lá dentro boa ufa essa campanha aí a gente conseguiu forçar um punch e conseguimos ainda pontuar e a bola é nossa no segundo tempo bora lá vamos, vamos que dá pra surpreender aí os Chiefs ah, Johnny Smith não pegou essa bola, velho ah, velho era pra começar bem o quarto uh, J.C. Jackson uh, interceptação vamos, J.C. Jackson mas o Mahomes tá achando que aqui é o quê? também não é toda hora, né um favor respeitar a secundária dos Patriots é, como vocês podem ver os Chiefs estão no ataque de novo a gente não aproveitou a interceptação vamos para o último quarto precisando de uma jogada de defesa ou forçar pelo menos um fio de gol que daí a gente tem chance ainda de empatar pelo menos mas eu confio na minha defesa pra gente fazer pelo menos uma jogadinha de punch ou quem sabe um outro turnover, né ah, mentira olha isso, velho que isso que isso, velho a bola bateu e caiu na mão do recebedor é sacanagem estão já na redzone situação bem complicada pra nós caímos no play action touch down deles ai ai o Ikolo Haderman pra anotar mais pontos pros Chiefs nossa defesa bem que tentou, né mas a Holmes tranquilo é um uma arma mortífera boa Hunter Airy touch down deu certo deu certo jogada rápida aqui touch down do Hunter Airy primeiro atender dele com os Patriots 1 minuto e 28 no relógio então a gente vou tentar os dois pontos né porque não adianta a gente tentar chutar aqui no Gallup dois pontos lá dentro três pontos de desvantagem aqui 1 minuto e 28 o que a gente vai tentar fazer a gente vai pra um sidekick né vamos tentar o Milagre primeiro e depois aí é com a defesa um sidekick que é muito difícil de conseguir aqui eles pegaram e bola pro ataque deles agora nossa defesa tem que fazer o trabalho de pelo menos forçar um punch né para ele para ele isso ou mais uma boa boa conseguiu o sec boa ainda é um sonho hein ainda é um sonho eles vão chutar o punch a gente não tem tempo a gente vai ter uns 30 segundos aqui para o Milagre aqui é só forçar a bola para fora e é isso é a única jogada possível para a gente olha só bom passe aqui ah dropado nossa olha esse passe o anterior ele pegou nossa vai 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 vamos para fora só bora então olha só teve a recepção mas não adianta faltou braço para o nosso querido do McJones rolou a recepção está comemorando de besta né Madden time perdeu Madden time perdeu não tem comemoração aí ah perdeu mais um jogo mas foi um jogaço aí nossa defesa conseguiu segurar bem o Marromes tudo bem que a gente apanhou um pouco para ele no início do jogo né mas depois a gente conseguiu neutralizar daí o ataque conseguiu fazer boas jogadas mas é um time complicado jogando fora de casa era um duelo assim dos que dava para perder né então a gente teve mais jardas aéreas mas a gente pegou de novo no jogo terrestre o Sony Michel faz muita falta teve a interceptação do quem foi que fez a interceptação gente acabei esquecendo agora já vejo quem fez o McJones 70% 257 jardas dois TDs enquanto o Marromes três TDs né então o time dos caras muito forte muito forte mesmo e na defesa só deixa eu ver quem fez a interceptação é o JC Jackson JC Jackson fez a interceptação muito bonito por sinal então é isso vamos para o próximo jogo contra o Denver Broncos jogando em casa eu acho então vamos ver se a gente consegue ganhar essa partida porque a gente precisa de uma reação para quem sabe chegar nos playoffs de volta ao Gillette Stadium vamos ver se a gente ganha o primeiro jogo aqui em casa porque o nosso desempenho no Gillette Stadium é uma vergonha contra o Denver Broncos é um time competitivo mas eu acho que a gente consegue até sair melhor olha só James White ótimo estamos na redzone já olha só James White correndo muito bem 31 jardas já em 4 corridas vamos de novo terceira para 2 aqui a gente vai forçar aqui hum não deu muito certo não deu não deu legal isso aqui não e agora aí gente quarta para 3 a gente chuta a gente arrisca então me sugerindo aqui arriscar eu vou arriscar aqui tem coragem vamos lá um passe será que deu e agora primeira para voo hein que passe ufa vamos lá Damien Harris vamos lá Harris corrida aqui entrou? não complicado hein de novo com Damien Harris aqui eu quero uma corrida pelo meio aqui aqui ó com essa aqui olha só Damien Harris touchdown touchdown uma boa campanha aqui do New England Patriots a gente conseguiu bons passes o jogo terrestre funcionou que não estava funcionando nos outros jogos a gente abriu o placar aqui 6 a 0 Damien Harris será para 10 aqui deles Ted Briggarder no comando foram no screen pass não 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 ufa nossa achei que ele ia conseguir o meu Green Warden mas defesa já apareceu muito bem e forçou o punch final do primeiro quarto então a gente começou muito bem esse jogo vamos ver se a gente consegue ampliar e ter uma tranquilidade na partida a gente teve um pequeno problema aqui que o punch dos caras foi muito bom e a gente está numa posição horrível aqui terceira para 11 já a gente consegue fazer alguma coisa aqui olha o passe Nelson Aguilar first down first down Nelson Aguilar livrou muito bem na marcação e dando vida de novo para o nosso ataque então estamos aqui numa terceira para 12 nosso ataque conseguiu bons avanços apesar de serem bem perigosos mas a gente agora está numa situação complicada aqui ver se rola o passe aqui mas não foi muito quarta para 2 eu vou arriscar de novo vou arriscar de novo eu quero pontuar qualquer coisa a gente vai deixar eles não sei cara o que que eu faço agora eu estou em dúvida o ex-air está saudável eu vou chutar um fio de gol aqui pela segurança eu mudei de ideia totalmente em menos de 20 segundos mas vamos pontuar aqui que é melhor Nick Folk lá dentro 10 a 0 eles tem menos de 2 minutos então né vou confiar na defesa para a gente com boa vantagem para o reservar o Matthew Yudon vai 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 fumble 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 recuperado que isso olha só o que o Matthew Yudon fez não só ele eu que estava controlando o jogador só para deixar claro então grande jogada do Matthew Yudon mas também com meus méritos porque não é toda hora que eu pego o pass rush para mexer vamos ver se a gente consegue pontuar aqui olha só o pass rush nossa o passe era para o Remy quase deu para o Alvarez mas não deu para ninguém aquele que Burn ah o Mc Yudon chegou a pressão antes quarta para sete vamos comprar mais um fio de gol né ou menos mais pontinhos aí na conta está lá dentro 13 a 0 agora um minuto vamos ver se a nossa defesa aparece de novo vai saber né chegou aqui eles chegaram na segunda para quatro eles vão chutar um fio de gol então vamos tentar bloquear né esse fio de gol aqui não é muito longo lá dentro 13 a 3 faltando sete segundos o Mc menos colocou três pontos aí para os broncos ah não acredito nossa que big play deles Redwater não errou nenhum passe ainda 43 jardos aí essa daí machucou e eles já estão na linha de gol aí trete down deles o Melvin Gordon carregou essa essa campanha deles com muitas corridas boas quebrando muitos tecos nossa minha defesa foi decepcionante ok e adivinha quem já está numa terceira longa novamente isso mesmo nosso ataque está complicado a gente está avançando entre trancos e barrancos bom passe Mayers nossa grande passe do Mc Jones o Mayers está vivo boa parece que na terceira longa ali na pressão o ataque funciona é só assim parece é o terceiro quarto vamos para o último quarto e a gente precisa pontuar aqui não poderia ser diferente nessa campanha a gente numa terceira longa cada vez mais perto da endzone mas cada vez mais longe aqui na terceira descida vamos ver se a gente consegue aqui está bem complicado ver se o meio não vai abrir esquecer esse passe na endzone aqui James White touchdown que bom nossa confesso que o Mayden me deu aquela ajudadinha né porque o James White ganha essa bola aí foi meio inexplicável mas eu vou reclamar né touchdown pra conta James White conseguindo fazer um touchdown 19 jardas ali caiu o Vanoy fambo 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 vanoy caiu o Vanoy ótima Vanoy conseguiu strip sec nada mais é né que o sec com o fambo recuperado Ted Bridgewater perdidaço perdidaço apenas uma coisa para os nossos amigos torcedores do Broncos é boa sorte com esses quarterbacks porque é o Bridgewater ou é o Drew Locke diferente dos Patriots tem o Mac Jones ou o Ken Newton né nossa apareceu livre aqui Michael Gallup Michael Gallup Michael Gallup touchdown Michael Gallup maravilhoso esse touchdown maravilhoso é que Jones muito seguro aqui estou gostando muito do desempenho dele olha só passe preciso Gallup conseguiu os dois defensores bateram a cabeça né e o Gallup tranquilinho tranquilinho para mais seis pontos para os Patriots o Matthew Yudon outro fumble nossa mais um fumble só que agora eles recuperaram o que o meu pass rush está funcionando nesse jogo aqui é absurdo olha só o Matthew Yudon quase de novo entrou o passe nossa essa daí foi inesperada o Dave McCurry esperava que ele fizesse alguma coisa ali olha só fumble 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 touchdown touchdown para coroar aqui agora minha defesa fez o touchdown e é o camisa 92 eu não sei que é o camisa 92 mas eu sei que o Kyle Von Neu forçou mais um fumble e deu o camisa 92 o eu ainda não vi o nome vamos ver o Gudalsh o Gudalsh fez o touchdown aí para sacramentar a vitória 33 a 17 e agora a gente vai ter o extra point né para coroar aí essa vitória maravilhosa de 34 a 17 para o Newland Patriots no Gillette State mais um sec aqui o jogo parece que não acaba porque só tem sec aqui no meu time impressionante Evan Loy é Yildon é o Guy agora é o Guy olha só o passe não teve jogada vitória dos Patriots hein que jogaço que a gente teve 34 a 17 tanto o ataque quanto a defesa jogaram muito eu vou destacar muito a defesa nesse jogo né porque não vinha de boas atuações ali principalmente o Pass Rush mas o que jogaram o Yildon e o Van Loy foi um absurdo foram dois secs para cada um o Van Loy forçou dois fumbles recuperou um o outro foi recuperado para a touchdown então foi um absurdo esse jogo foi um massacre literalmente aqui nosso ataque fez o que devia ser feito né que é pontuar tanto pelo ar quanto pelo Xion então vitória importante segunda vitória na temporada o Ted Birdwater 88% de aproveitamento 222 jadas mas foram passes muito curtos enquanto o McJones ele soltou um pouco mais o braço né e conseguiu 250 jadas destaque aéreo para o Gallup para o Aguilar White também com o TD aéreo então grande jogo do nosso time 34 a 17 valeu pessoal e de volta na próxima semana com mais um episódio aqui do nosso modo carreira de Madden 21 espero que vocês estejam gostando deixa aqui nos comentários o que você está achando da nossa série dê alguma sugestão do que a gente pode melhorar no time e é claro não esqueça de se inscrever no canal deixa o like ativa o sininho que é bem importante para você receber sempre um vídeo novo que o canal do The Playoffs lançar também siga nas redes sociais arroba ThePlayoffsBR no Twitter no Instagram e também curta a página no Facebook e acesse www.theplayoffs.com.br para acessar o melhor conteúdo de futebol americano aqui do Brasil não só de futebol americano né gente de basquete de hockey sobre o gelo e também de beisebol todos os esportes americanos você confere aqui até a próxima semana valeu pela companhia tchau tchau valeu tchau